Olá galera, esse é o curso Agora Vai e eu vim falar para vocês hoje sobre um tema que é bastante importante dentro de cinemática A queda livre, esse tema envolve um movimento chamado movimento retilíneo uniformemente variado Só que a gente vai analisar esse movimento em um eixo chamado eixo vertical Para analisar esse movimento na vertical, a gente vai fazer o seguinte, pensa comigo Queda livre, movimento vertical Quais são as equações que a gente trabalha no movimento retilíneo uniformemente variado? A gente tem a equação horária do espaço S é igual a S₀ mais V₀ vezes T mais AT² sobre 2 A gente também tem V igual a V₀ mais AT E também temos a última equação aqui, V² igual V₀² mais 2AΔS Que é a chamada equação de Torricelli para quando você não tem tempo Ok? Como que eu vou transpor essas equações e fazer uma transposição aqui para a queda livre? Como que a gente trabalha isso? Então, na queda livre, essas equações vão ficar da seguinte forma Primeiro, eu preciso entender o que é uma queda livre Antes de qualquer coisa Queda livre é toda vez que o corpo está sob ação apenas da gravidade Certo? Então, não é qualquer tipo de movimento O corpo está sob ação única E exclusiva da força gravitacional Beleza? Então, a gente vai desconsiderar qualquer resistência do ar Qualquer outra força externa que possa atrapalhar esse movimento E vamos tentar entender Bom, vamos supor aqui uma representação de uma bolinha Essa bolinha vai começar a cair Ela vai partir de queda livre Primeira coisa, a velocidade inicial dessa bolinha No eixo Y, porque a gente está analisando só o movimento vertical É igual a zero Essa é a sua velocidade inicial Sabendo que a velocidade é um vetor, a gente pode falar então Que essa velocidade é nula, representando vetorialmente Ok? Essa bolinha está sob a ação de uma aceleração gravitacional Aqui para baixo Gravidade para baixo Certo? Só que toda vez que a gente vai tentar representar este movimento Em um plano cartesiano Onde aqui seria o Y Aqui seria o X Só para a gente ter uma ideia A gente sempre adota Ou costuma adotar como referencial zero aqui embaixo E esse referencial vai crescendo para cima Ok? Então, a gente tem um crescente para cima E a gravidade está contra esse referencial Então, a gente vai utilizar essa gravidade Nesse estudo Se a gente adotar o referencial dessa forma Como negativa Porque ela é contra o referencial Beleza? Partindo disso A gente pode reescrever essas equações Para a queda livre Essas equações na queda livre ficariam assim Ao invés de S Eu vou usar Y para falar que A gente está no movimento vertical na altura Y é igual a Y zero Mais V zero Y Vezes o tempo Menos Esse menos vem porque a gravidade Está contra o nosso referencial adotado nesse problema G Vezes T ao quadrado Dividido por 2 Tudo bem? Mas lembra que eu acabei de falar para você Que a velocidade inicial é zero E quando esse cara aqui vale zero O T aqui também vai valer zero Isso aqui tudo vai valer zero De modo, então, que Y é igual a Y zero Menos G Vezes T ao quadrado Dividido por 2 Mas a gente tem uma outra questão Quando esse corpo toca o chão O Y final É igual a zero Porque não tem altura Esse Y representa a altura E se a gente for representar isso aí Chegando ao chão Isso aqui vai ficar zero É igual a Y zero Menos GT ao quadrado Sobre 2 Ou seja Y zero Que é a altura inicial É igual a G Vezes T ao quadrado Dividido por 2 A maioria dos exercícios Vai utilizar G Igual a 10 metros Igual a 10 metros Por segundo ao quadrado Depende Depende apenas do tempo de queda Ok Então é fácil a gente achar a altura Então eu posso escrever lá Que a altura Do corpo É igual a 5 Vezes T Ao quadrado Olha Que bacana Que ficou isso daqui A gente consegue simplificar a primeira equação Certo? E a segunda equação Para o senhor Dá para simplificar? Dá sim Vamos simplificar ela Vou dar uma puxadinha aqui Tá? Vamos lá Segunda equação Gente Ela é V Igual a V zero Mais a T No movimento Retirindo formante variável Transpondo ela aqui Para o movimento vertical Ficaria aqui Vy Que é a velocidade final Ou seja A velocidade instantes Antes deste corpo tocar o solo É igual a V zero Y Menos Por causa da gravidade O referencial que a gente adotou A gente já conversou sobre isso Vz Gt Lembra que a velocidade inicial É zero Na queda livre Então eu posso dizer Que a velocidade final É igual a Menos G vezes T De modo então Que velocidade final É igual Se eu adotar A gravidade Igual a 10 Fica aí Menos 10 Vezes T Ok? Olha uma equação bacana aqui Simplificada Para a velocidade A velocidade também Depende da altura Olha que legal A velocidade final Depende do Do tempo E a altura final Depende do tempo ao quadrado Não satisfeito Nós podemos fazer Torricelli ainda Na equação Torricelli Nós temos que V ao quadrado É igual a V zero ao quadrado Mais 2A delta S Aqui a gente tem VY ao quadrado É igual a V zero Y ao quadrado Menos 2 vezes G Vezes delta Y Isso é porque é negativo Porque a gente adotou O referencial aqui Da gravidade Velocidade inicial É zero Então vai ficar VY ao quadrado Menos É igual a Menos 2 vezes G Vezes delta Y Espera aí Isso aqui é interessante É Por quê? Porque essa última equação Também dá para simplificar VY ao quadrado É igual a Menos 20 Porque é 2 vezes 10 Vezes delta Y Lembrando que Isso vai depender Se a gente utilizar Essa equação A gravidade É igual a 10 Pessoal Então as equações Da queda livre Não são equações novas Apenas São equações Que a gente consegue Simplificar No movimento Retinivamente variado Mas Guarda aí Essas equações Simplificadas Seria o quê? Seria VY ao quadrado É igual a Menos 20 Delta Y Ou seja A velocidade final Ao quadrado É menos 20 Vezes a altura Final VY Vezes a altura 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 Certo? Certo? E eu sei que a altura Dela É de 30 metros O que eu consigo responder A partir disso? Eu consigo responder Que O tempo de queda Qual é o tempo de queda Bom Tempo de queda Eu posso fazer assim Eu sei a altura Não sei Então eu vou pegar Essa equação A altura É igual a 5 Vezes T Ao quadrado Olha lá A altura é 30 Que é igual a 5 Vezes T Ao quadrado 30 Dividido por 5 É igual a T quadrado De modo que O tempo de queda É igual a Raiz de 30 dividido por 5 É 6 Então a raiz de 6 Ok? Raiz de 6 segundos Tranquilo? Dá para fazer mais Professor? Dá sim E se eu quiser saber A velocidade que ela vai tocar O chão Dá para saber? Dá Com que velocidade Que ela chega ao chão? Velocidade Y final A gente pode pegar aqui V Y ao quadrado É igual a Menos 20 Delta Y Ou 20 Delta Y A gente pode calcular Isso em módulo VY ao quadrado É igual a 20 Vezes a altura Que é 30 VY ao quadrado É igual a 600 V É igual a Raiz de 600 Pessoal Dá para simplificar? Dá A gente pode pegar 600 Fatorar Rapidinho A gente fatora Isso E a gente chega A um resultado Um pouco mais interessante Isso aqui dá Por 5 Isso aqui por 5 Dá 25 Por 5 Dá 5 Por 5 Dá 1 Tira os pares Formados Isso vai dar 10 Raiz de 10 Metros Por segundo Então a gente acaba Conseguindo simplificar Posso utilizar outra equação Também Ok pessoal Mas esse foi um geral De como que a gente consegue Trabalhar Queda livre A partir dessas equações Tranquilo? É isso aí Então pessoal Dá uma revisada Nesse conteúdo Que é muito importante Para o seu vestibular Queda livre O corpo está Sob a ação única Exclusiva Da Gravidade Ok Galera Não deixa de curtir O nosso canal Esse é o curso Agora vai Curta o nosso canal Compartilhe com seus amigos Porque aqui A gente está Trabalhando Para o seu sucesso Valeu galera Até o próximo Tchau 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 Tchau